Olá, eu sou o professor Eloy Santos, historiador, pedagogo, neuropsicopedagogo clínico, mestrando em educação pela Universidade Federal de Pernambuco e professor da Rede Estadual de Ensino de Alagoas. Hoje eu quero conversar com você sobre um texto da professora Ana Sara Cortes Irfe. O texto tem como título Cabragente Brasileira. Trata-se de uma revolta que aconteceu lá em meados de 1821, quando cerca de 800 homens, negros, indígenas e mulatos, armados de paus, foice, facões, espingardas, invadiram a paróquia da comarca do Crato e acabaram com a reunião da eleição que estava acontecendo para que fosse estabelecida uma constituinte. Os cabras não queriam que a constituinte fosse promulgada. E essa revolução foi deflagrada por José Pereira Filgueiras, português, militar e dono de terra, que era abertamente contra a constituinte. O interessante é que a população pobre também parecia querer essa manutenção do imperialismo. Claro que essa população pobre estava sendo incentivada por Filgueira. Filgueira dizia que a retirada do imperador, a retirada do rei, ia tirar a proteção também daquelas pessoas mais pobres e do paternalismo real. Na verdade, os cabras lutavam porque percebiam uma crescente ameaça à sua liberdade enquanto donos de terra, enquanto senhores daquelas grandes propriedades. Em sua concepção, o braço do Estado, agora dominado pelas elites da época, iria alcançá-los e iria retirar essa sua liberdade de senhor de terras. A explicação para tal receio é de que as populações das camadas consideradas mais baixas não tinham a habilidade e a coerência necessária para que se tornarem pessoas do Estado, pessoas do governo. E os cidadãos honrados e probos daquela época eram aqueles que se consideravam da elite. Então, o acesso da população àquele nível de elite era inconcebível na cabeça daquele povo. O texto Cabra Gente Brasileira nos traz uma reflexão sobre a formação do Brasil. O texto Cabra Gente Brasileira pode ser utilizado nas aulas de História, trazendo para a gente muita referência do que é o nosso Brasil e do que são os vários Brasis nessa Constituição infelvescente de cultura, arte, luta, guerra e, sobretudo, combate à desigualdade. Nesse Brasil, já existiam pessoas que eram interessadas em que a igualdade e a aproximação entre as elites e a população fossem atenuadas. A professora foi muito feliz quando demonstrou em seus escritos que já existia lá no século XIX aquela raiz brasileira de garra, luta e de vitórias. Que esse texto possa lhe auxiliar na sua prática pedagógica, entendendo que o povo brasileiro tem raiz, entendendo que o povo brasileiro sempre lutou e sempre lutará pela melhoria do seu país. Obrigado. 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 Obrigado.